Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é um dia de spa day aqui em casa e é claro que eu queria dividir tudo, tudo, tudo com vocês. Eu tento tirar um dia, assim, pra me cuidar, fazer mais hidratações, esfoliação de pele, mas não é sempre que dá pra fazer todos os processos de cabelo, corpo, rosto e tudo. Mas hoje eu quero, assim, tirar aquele dia de repaginar mesmo. Então, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Desde já se inscreve aqui no canal, tá bom? Venha fazer parte aqui da nossa família, tá crescendo muito o canal, tô muito feliz. Mas faça parte você também, se inscreva e também ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue no Instagram, produtinhos da Tami, vou deixar aqui pra vocês, aonde eu sempre mostro pra vocês dicas de produtos, resenhas e muito mais. Gente, vamos lá pro banheiro, que é lá que tudo isso vai acontecer. Bora comigo pro banheiro, vocês são mais íntimas do que tudo já. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é cuidar do cabelo e eu vou fazer com vocês um pré-shampoo. Primeiro de tudo, eu sempre pego uma escova e eu escovo o meu cabelo sempre desembarassando, tirando todos os nós e cuidando pra que ele esteja sempre bem lisinho pra receber aqui o nosso pré-shampoo. Então vamos lá, gente. O primeiro produto que eu vou usar com vocês é esse daqui. Ele é da Natura, ele é da linha Lumina. Ele é um óleo pré-lavagem. Só que ele é pra cabelos crespos. Quando eu comprei eu não sabia que era. Mas ele é um óleo pré-lavagem, pra definição e antifriz, né? Então ele diz aqui que antes de lavar os cabelos, aplique o óleo, mexa por mexa nos fios, massageando. Deixe agir de 3 a 5 minutos e lave o cabelo como de costume. Então, gente, é isso que eu vou fazer. Vou passar aqui no meu cabelo. Ó, ele é um óleozinho. Assim, ó, ele escorre. Dá pra ver, gente? Ele é um óleozinho. E eu vou passar assim, ó, enluvando no meu cabelo. Ele diz que pode passar na raiz, tá, gente? Mas eu não gosto muito de passar pré-shampoo na raiz. Que às vezes fica um pouco mais difícil de tirar. Então eu prefiro passar realmente só no próprio comprimento. Vou enluvar bastante ele, deixar com bastante óleo dos dois lados. E vou deixar agindo por 5 minutinhos. Como eu tenho cabelão, vai bastante produto, né? E aí eu vou deixar agindo e já venho mostrar pra vocês, então. Gente, já estou aqui com o cabelo com óleo da pré-lavagem, né? Então vou deixar agir uns minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer duas coisas. A primeira é fazer uma misturinha pra passar como máscara no cabelo depois que a gente lavar. Eu sempre gosto de passar uma máscara de hidratação, nutrição. Então hoje eu vou fazer uma misturinha com vocês. Que na verdade é algo assim que eu usava há uns, sei lá, uns 7 anos atrás. Eu adoro essa misturinha. Responde super bem no meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tudo com produtinhos que a gente já tem em casa. Com produtinhos baratos. E o segundo passo que a gente vai fazer antes de entrar no banho também é de fazer uma esfoliação nos pés. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa máscara esfoliante pros pés da Avon, da linha Footworks. Então eu vou esfoliar meu pé. Ela tem também, gente, esse creme desodorante de hidratação profunda. Mas como eu vou tomar banho, não vou passar creme antes de entrar no banho. Então a gente vai aqui fazer a esfoliação dos pés. E aí no banho eu lavo o pé, tiro as células mortas e tal. Então agora bora fazer a misturinha pro cabelo e usar esse produto aqui pra esfoliar os pés. Vamos lá, gente. Mostrar pra vocês a misturinha. Eu sempre gosto de pegar uma máscara, então eu vou usar essa daqui. Ela já tá bem no final, vocês vão ver que eu vou fazer a misturinha. Ela tá bem no final, então ela é uma máscara muito boa pra hidratar o cabelo. E aí eu uso um pouquinho de máscara. Uma tampinha de Bepantol ou desse Probentol aqui, que acaba sendo a mesma coisa, né? Que é uma proteção e hidratação pra cabelo e pele. Eu gosto muito de colocar uma tampinha. E, gente, mais ou menos uns 5, 6 pumps de óleozinho pra cabelo. Esse daqui é o da Dissemidilino, ó, caiu a tampinha. Ele é o Dissemidilino. É um óleo capilar condicionante da Alphaparf. Ele é maravilhoso, eu amo. E aí eu faço essa misturinha, gente. Bepantol, o óleo e a hidratação. Coloco dentro de um potinho, mexo com uma colherinha e uso no cabelo. Eu deixo agir uns 5 minutinhos no momento em que eu estou tomando banho. Eu deixo agir no cabelo. Então, esse daqui são os produtinhos que eu vou usar pra hidratar. E aqui alguns produtinhos que eu vou usar no próprio banho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu sempre uso um sabonete infantil pra região íntima. Porque os outros sabonetes normais me dão alergia. Então, eu sempre uso um de bebê. Eu gosto muito desse da Johnson, porque ele é pump. Então, com um pump é a quantidade ideal de sabonete que eu uso pra região íntima. Aqui é um esfoliante capilar da Monange. Ele é super baratinho, tá, gente? Ele é um booster de crescimento. Ele limpa o couro cabeludo. Ele tem argila verde, alecrim e babosa com partículas de jojoba. Então, eu uso ele mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Pra limpar bem o couro cabeludo, tá? Pra esfoliar o couro cabeludo. Ele é muito bom. Ele tem como se fosse uns grânulos, assim. E ele sai fácil no banho também. Então, eu gostei bastante dele. É da Monange. E eu uso dois shampoos. Esse daqui é um antirresíduo. É o da NIDS. Vocês encontram em farmácias, né? E esse daqui é um antirresíduo detox, limpeza e hidratação. Ele é de hortelã, limão, gengibre e mentol para um couro cabeludo mais saudável. Então, sempre num dia de spa day, eu uso um shampoo antirresíduo. E eu estou sofrendo muito com queda. Meu couro cabeludo tá super sensibilizado. E não é quebra, não, tá, gente? É queda mesmo. Meu cabelo tá caindo da raiz. Então, eu tô usando esse shampoo aqui da Vichy. Ele é um shampoo energizante anti-queda para cabelos mais fortes e resistentes. Já estou usando há um tempo. Não senti muita melhora, mas já marquei dermatologista para ver do que vem essa queda. Então, esses são os produtinhos do banho. E eu também vou esfoliar o corpo. E esse daqui vai ser o produto que eu vou esfoliar o corpo. Ele é um açúcar esfoliante de pitaya. Ele é do Boticário. Ele é bem velhinho já, mas eu quero usar ele para não jogar fora nem nada. Vou usar para esfoliar o corpo, gente. Braços, pernas, bumbum. Eu adoro esfoliar o corpo no banho. Então, é esse daqui que eu vou usar. Bom, gente. Chegou a hora. Vamos usar, então, essa máscara esfoliante para os pés. Tchau. 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 Time and time again Is looking for my home and a happy end And we're fine like gladiators Never mind about the failures Fall down and rise again Fall down and rise again And we roll the dice Roll the dice Então a gente trouxe vocês aqui no banheiro do Bruno Vocês estão estranhando um pouquinho, né? Porque o banheiro é maior, o box aqui dele é maior E aí a chance de eu molhar vocês aí na câmera é menor Então, ó, vou soltar o meu cabelo, que eu passei o óleo E aí eu vou fazer os processos de esfoliar o couro cabeludo Com o produto que eu mostrei pra vocês Vou lavar as duas mãos de shampoo Vou passar o condicionador, né? A misturinha que a gente fez ali A máscara Enquanto a máscara age, vou esfoliar o corpo Lavar com sabonete E aí depois eu finalizo tudo e venho mostrar pra vocês Gente, como eu tenho bastante cabelo Eu pego bastante produto também, tá? Aí eu sempre faço assim e tento passar meio que na raiz Sabe? O máximo que a gente conseguir passar na raiz é melhor E aí eu vou esfoliar agora o meu couro cabeçudo Como diria a Larissa Manoela Por que que eu sempre faço isso em cima da cabeça? Porque se escorrer, vai cair no cabelo Se eu fizer isso aqui assim, se escorrer, cair no chão Aí você perde produto Aí eu pareço uma doida Sempre faço isso aqui em cima da cabeça Lembrando, gente, que pra esfregar o cabelo É só, podem ver, só no couro cabeludo mesmo, tá? No comprimento você vai deixar só o shampoo escorrer mesmo Pra limpar o comprimento, tá, gente? Não precisa você pegar e ficar esfregando o comprimento Porque vai ressecar seu cabelo completamente Então, ó, só dele escorrer aqui, ó Ele já limpa, tá bom? Esse shampoo da Bichy, ele precisa de uns minutinhos pra agir no cabelo Porque ele é de tratamento, ele é pra queda Então, enquanto eu deixo ele agir Eu vou começar aqui a nossa esfoliação, gente Com o açúcar de pitaia Ó, eu vou passar no corpo inteiro, gente Ó, sempre que eu lavo o cabelo Meu cabelo tá com muita queda Então ele tá caindo direto Aí fica preso os cabelos no braço No peito Mas eu já marquei dermatologista pra ele ver Porque às vezes a gente não sabe do que que está tendo a queda Então não adianta a gente querer tomar vitamina Fazer várias coisas sem saber do que que tá vindo a queda, né? Eu tô só usando o shampoo Porque eu sei que pode ajudar Mas a gente tem que ir atrás do motivo, né? Do nosso problema Então vou aqui terminar de esfoliar Vou esfoliar o peito E terminar de esfoliar aqui no corpo também Daqui a pouquinho eu volto Mais limpa do que nunca Coloquei essa toalhinha aqui, gente É uma toalhinha que eu comprei, se eu não me engano, na 25 de março Mas tem pra comprar, tipo, em farmácias também Eu sei que tem da Knits E ela é uma toalhinha que você enrola o cabelo Inclusive o meu fica até pra fora aqui, ó E aqui atrás você prende num botão Então ele suga a umidade do cabelo Ela é muito boa, é uma toalhinha pra cabelo mesmo Só que o meu cabelo é muito comprido Então como ele é muito comprido Eu tenho que dobrar ele por dentro Mas mesmo assim ela fica muito confortável E ela suga bastante a umidade do cabelo Então agora, gente, vamos cuidar desta pele Que cabelo está cuidado, o corpo está cuidado E agora vamos cuidar da pele do rosto O que eu vou fazer? Eu quero fazer três principais passos, tá? Primeiro a limpeza com sabonete Eu não passei sabonete no banho justamente pra passar aqui com vocês agora Minha gola tá até torta, ó Aquela que aparece toda errada no vídeo, né? E aí eu quero fazer uma esfoliação na minha pele Uma esfoliação no rosto E depois aplicar uma máscara Já escolhi os produtinhos aqui Vou mostrar pra vocês Então primeiro eu vou limpar a minha pele Com esse mousse de limpeza da Nivea Vocês podem usar o sabonete Que vocês tiverem em casa não tem problema, tá? Mas eu gosto muito desse mousse Aí eu vou esfoliar a minha pele Com essa argila rosa esfoliante facial Ela limpa e revitaliza Desobstrui os poros E auxilia no controle de oleosidade Ela é muito boa da Ruby Rose E de argila, gente Vou usar essa daqui da Corris Acho que é assim que fala, Corris Ela é de argila branca Ela é uma máscara de limpeza facial Pra todos os tipos de pele Então são esses três produtinhos Que eu vou usar agora Pra cuidar da minha pele E aí depois eu mostro os outros produtos Que eu vou usar pra frente Eu vou usar agora Eu vou usar agora Tchau Tchau Pele limpa, hidratada, argilizada E agora eu vou usar esse creme aqui Ele é o Repitalift Hialurônico Ele é noturno, tá? Agora já é final da tarde, então eu vou usar E aí eu pego assim com o dedo E sim, gente, pode colocar dedo no creme sim, tá bom? Vários dermatologistas já desmistificaram esse mito De que a gente não pode colocar dedo em pote, em creme, em coisa assim Gente, pode sim, tá? Fica tranquilo Eu passo porque, nossa, vocês não tem noção como a minha pele tá macia Nossa, tá assim, uma pele de neném, gente E aí, ó, eu passo pelo rosto, espalho, puxo aqui pro pescoço, pro colo Nossa, eu amo, 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 amo Fazer cuidados com a pele, esfoliar, fazer uma argila, uma máscara Fica muito gostoso, gente Minha pele tá de neném, olha isso E agora, pra finalizar, vamos tirar essa toalha e escovar esse cabelo Gente, soltei aqui, não dá pra vocês verem muito bem Mas uma das coisas que eu mais gosto de passar no meu cabelo pra desembaraçar É esse uso obrigatório da Truss aqui Gente, que trovão Me caguei todo É esse uso obrigatório da Truss aqui, gente Ele é maravilhoso, ele é um reconstrutor capilar E aí, eu espirro assim na minha mão Ele é bem liquidozinho, tá? E passo assim no comprimento do cabelo Ele é muito bom pra desembaraçar cabelo Pra você passar secador, chapinha Eu não vou secar o cabelo, tá, gente? Mas se eu fosse secar, eu também usaria ele Porque ele é muito, muito bom Ele é realmente um reconstrutor de fios da Truss Ele é maravilhoso Fica ótimo no cabelo E ajuda a desembaraçar Ó, eu que tô perdendo muito cabelo, gente Nossa, isso daqui é uma benção Porque agora é só eu pegar aqui, ó E começar pelas pontinhas, ó Tá vendo? Só começar pelas pontinhas e ir escovando até em cima E pronto! Finalizei o meu espadei com minha cabeleira Gente, gostaram? Tá, ó, lisinho, lisinho, hidratado Uma delícia Gente, espero que tenham gostado do espadei De eu dividir com vocês os meus cuidados De cabelo, corpo, rosto Se cuidem também, gente É um momento, assim, maravilhoso Que a gente tem conosco, assim Eu adoro esses momentos Vocês sabem que eu sou fã de skincare De cuidados com a pele Então eu sempre tiro esse tempinho, assim Pra cuidar de mim É claro que não é sempre que eu faço todo esse processo Até porque gasta tempo Gasta muita água também no chuveiro Pra passar tanto produto Mas uma vez a cada 15 dias Por aí é legal você se cuidar Fazer um dia só pra você E claro, se você não tiver todos os produtos Não precisa usar tanta coisa, tá, gente? Eu só trouxe pra vocês algumas ideias Do que vocês podem fazer Pra cuidar de vocês Com mais amor Com mais carinho Porque a gente merece, né? Gente, não saia desse canal Sem se inscrever Ajude a nossa família a crescer, tá bom? Também me segue no Instagram Eu tô sempre por lá Dando várias dicas pra vocês Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau!